De tanto brincar, se gastam. As palavras, não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é a água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? A Secretaria Municipal de Educação e a Academia de Letras e Artes de Pato Branco lançaram a segunda edição do concurso de poesias para estudantes das quartas e quintas séries da Rede Municipal de Ensino. O projeto tem como objetivo incentivar a declamação de poesias, pensando no desenvolvimento de habilidades de expressão oral, motivando a autoconfiança, criatividade e autonomia do aluno. É uma ação que visa levar as crianças à interpretação, à oralidade e também conhecer os nossos autores do município também. Trazer esses autores para junto das crianças. Assim elas se encantam e têm essa motivação. Isso, nós vamos trabalhar com os alunos dos quartos e dos quintos anos, desse ano, terá uma seleção interna e depois nós faremos um concurso realmente no final do ano. Rubens Camargo, membro da Academia Pato Branco de Letras, lembrou dos concursos de poesia do Colégio La Salle e da importância destes eventos culturais, agora retomados pelo concurso municipal. Estou de boas lembranças do nosso concurso do La Salle, tanto pela formação literária que nos passava, quanto como incentivo a escrevermos, a declamarmos, a se apresentar diante do público. E hoje este concurso efetivamente traz daquelas raízes a proposta de estar provocando na juventude, nos nossos estudantes, provocando neles um interesse maior por literatura, pela declamação, pela manifestação cultural. Escritores e membros da ALAP destacaram a importância de incentivar o consumo de literatura entre as crianças. A literatura é a alma da cultura, né? Se você não escreve, não declama, não lê, não tem história, né? E essas crianças que a gente participou no ano passado, a gente vibrou tanto com elas, né? Porque elas colocam a alma delas naquilo que elas falam e daí se desinibe. Foi muito bom. A gente sentiu a importância e a valorização e a dedicação das crianças. Eu sempre digo que é oportunizar e eles aproveitam. As crianças têm sede desse saber. E nós, que somos uma geração mais antiga, nós tínhamos sempre essas oportunidades. Que bom que nós estamos voltando a fazer.